Olá amigos, estamos aqui com o missionário Stefan da Alemanha e ele vai falar um pouco da situação da Alemanha e do trabalho dele naquele continente, naquele país. A Senhor Pobre de Deus, estamos morando faz alguns anos na Alemanha e em 2002, 2004 eu estive na cidade de Blumenau trabalhando como missionário, pastor Lentinho me considerou como missionário e eu fui para lá, lá na Alemanha e lá estamos trabalhando com refugiados, com pessoal da Síria, que realmente vem com uma sede muito grande lá do seu país, porque como vocês sabem, são países muçulmanos que perseguem os crentes e quando eles chegam lá na Alemanha, a gente já começa a abraçar eles, chamar eles de irmãos, pregar a Palavra de Deus, levar Bíblias nos seus idiomas, até a gente aprender um pouco de falar esses idiomas, árabe e curdo e idiomas, esses idiomas do Oriente Médio e a gente prega a Palavra de Deus e muitas, muitas pessoas têm se convertido e hoje estão servindo a Deus nas igrejas locais. Amém? Então olhe pelo Stefan, que está ali na Alemanha, na Europa, fazendo missões e pregando a Palavra de Deus. Obrigado, Stefan. Deus dá missões.